E o mais importante realmente é conseguir instalar o SAMU, vai ser um marco divisor na saúde em patrocínio. Então, eu acho que o mais importante, não desmerecendo os governos para trás, não é nada disso, mas valorizando realmente o trabalho que fizemos, um trabalho importante e é isso que nós precisamos fazer. Porque eu coloco sempre que a questão da saúde sempre vem em primeiro lugar. Vocês que sempre acompanharam o meu trabalho no passado sabem disso, o envolvimento. Começamos lá com a hemodiálise, fizemos UTI neonatal, pronto-socorro, que agora estamos aí fincando realmente um marco divisor na saúde. E agora, hoje, lançando o SAMU regional para patrocínio e para toda a região. Sem dúvida nenhuma, isso é uma grande conquista, participarmos disso. Serão mais de 26 cidades integradas aí na região, na RISP do Triângulo Norte. E nós, como patrocínio, vamos ser a ponta aqui na nossa região para atender. Patrocínio, Guimarães, Cruzeiro da Fortaleza, Coromandel, Monte Carmelo também vai receber uma dessas viaturas. Patrocínio vai ficar com três viaturas. E o mais importante, o SAMU é um serviço de emergência, de urgência, que faltava para patrocínio. Eu acho que a saúde em patrocínio começa a desenhar um novo divisor de águas. É isso que é o maior orgulho. Parabenizar sempre também o trabalho incansável do Bebê, que sabe das dificuldades que nós tivemos lá. E aqui não adianta deixar de valorizar realmente esse apoio que o governo de Minas, através do governador, através do secretário, Marco Antônio, fez para patrocínio no sentido de que nós pudéssemos viabilizar. Nada disso estaria acontecendo se não tivesse essa boa vontade, essa vontade maior de que nós pudéssemos ter esse tão sonhado SAMU aqui instalado em patrocínio.